Como dizem, ano novo, vida nova. Para uma família brasileira, é mais ou menos isso o que está acontecendo. A pequena Maria Alice tinha um problema sério e precisou operar ainda na barriga da mãe. Mas esse drama teve um final feliz. Maria Alice tem quatro meses. É uma bebê risonha e tranquila. Não fosse a cicatriz no final da coluna, nem daria para perceber que ela passou por uma cirurgia delicada. Em maio deste ano, na metade da gravidez da Luciane, a mãe da Maria Alice, veio o diagnóstico. A bebetinha mielomeningocele. Eu descobri o diagnóstico da má formação na coluna da minha filha durante uma ecografia. morfológica de 22 semanas. E eu fiquei muito arrasada. Numa situação normal, durante o primeiro mês de gestação, os dois lados da espinha dorsal se fecham sobre a medula espinhal. A coluna vertebral protege a medula, impedindo que ela sofra quaisquer tipos de danos. A doença mielomeningocele, também conhecida como espinha bífita aberta, é uma malformação congênita da coluna vertebral da criança, em que as meninges, a medula e as raízes nervosas ficam expostas, causando hidrocefalia, ou seja, o acúmulo de fluidos no cérebro. São graves as consequências. Ela poderia ter problemas de imediato com a colocação de válvula na cabeça para poder drenar o líquido do cérebro. Ela poderia ter pé torto congênito. Ela poderia não ter mobilidade abaixo dos joelhos, mexer os pezinhos, mexer os dedinhos dos pés. A possibilidade dela andar de cadeira de rodas, não conseguir andar. Para impedir que isso acontecesse, só mesmo uma cirurgia intrauterina, ou seja, com o bebê ainda dentro do útero. Mas a ginecologista alertou. O procedimento não poderia ser feito em Brasília. Ela falou, ó, Luciane, existe uma cirurgia que é feita em São Paulo, não é feita em Brasília, e eu tenho contato do médico, se você quiser eu marco com ele para você. E aí ela fez todo esse trâmite para a gente, né? E em três dias a gente estava em São Paulo consultando com ele. Luciane marcou a cirurgia, mas o plano de saúde não autorizou. A intervenção saía cerca de 180 mil reais. Muito caro para a família da administradora de empresas de 34 anos. O drama é que não dava para esperar muito. Era preciso operar o quanto antes. A única solução que ela viu foi recorrer à justiça. Desta vez, a justiça foi rápida. Mandou que o plano de saúde cobrisse o procedimento. Mesmo assim, a autorização da cirurgia demorou quase uma semana para sair. Eu tive que ficar em São Paulo, aguardando essa liminar, sob forte pressão. A cirurgia aconteceu sem nenhum problema. O restante da gravidez foi de repouso absoluto. Em agosto deste ano, cinco semanas antes do prazo normal, a bebê nasceu. A gente não tinha certeza de nada, né? A partir do momento que eu decidi fazer a cirurgia, eu não tinha certeza se a Maria Alice nasceria bem, se ela teria alguma sequela. Então eu fiz e na esperança e na fé de que daria certo. Cadê a pezinha? Vamos? Cadê a forcinha do pé? Maria Alice chegou ao mundo com peso e medidas normais. Ela tem agora quatro meses. É uma bebê linda e saudável. Mesmo assim, a família mantém uma rotina rígida de exames. A gente faz acompanhamentos com vários profissionais, né? Com vários médicos e ela, assim, está se desenvolvendo perfeitamente bem. A cirurgia salvou a vida da Maria Alice e vai dar qualidade de vida pra ela, com certeza. Cadê o Angu? O Angu, papai! Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Se inscreva no canal. adestra.com, na Google Play Plus em ma alнали.